Em meio à crise do PSB, tem outras articulações políticas em curso no Estado que favorece João Azevedo. O PP de Agnaldo Ribeiro e Daniela, e de deputados, aliadores e prefeitos, está tendo um namoro muito próximo com João Azevedo. A Agnaldo, inclusive, tem resolvido problemas importantes, abrindo canais para João Azevedo no governo Bolsonaro, quebrando aquele gelo daqueles últimos incidentes envolvendo o presidente e João Azevedo. E as coisas estão andando bem. A deputada Paula, do PP de Cajazeiras, já declinou que quer ficar com João. Inclusive, foi para a inauguração lá em Cajazeiras, eu estava presente. Ao lado do prefeito Zé Aldemir, tem dito que será importante esta adesão e essa união com o governador João Azevedo. Vocês acreditam que Paula e Zé Aldemir estarão fazendo isso sem o aval de Agnaldo? Óbvio que não. Outro deputado, Galego Souza, de São Bento, já declinou que quer ir para a base de João Azevedo. Tem restrição a Ricardo Coutinho. Mas agora disse que com João tudo é possível. Esses dois deputados do PP já estão de malas prontas para a base de João Azevedo, enfraquecendo a oposição. Agora, o mais importante desta provável chegada do PP para a base de João Azevedo é em Campina Grande. Dizem que Veneziano e Daniela têm conversado muito. Veneziano será o candidato de João Azevedo em Campina Grande. E provavelmente os ribeiros devem indicar o vice, talvez o filho de Daniela. João vai travando uma briga dentro do PP, mas em outro flanco vai aumentando a sua base política. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. E aí